Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal e que eu tava querendo gravar bastante tempo pra vocês. Bom, coisas que todo mundo faz. Se alguma dessas coisas que eu mostrar você não faz, tudo bem. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas fazem. Bom, e se vocês quiserem mais um vídeo, por exemplo, uma segunda parte, é só vocês pedirem aqui nos comentários. Bom, então chega de papo e vamos começar. Bom gente, tem gente que não faz, mas sempre tem uma pessoa ou outra que tá lá na cantinha e pega uma meleca do nariz e ainda limpa na própria roupa. Bom gente, às vezes você tá vendo um vídeo no YouTube e dá aquela vontade de ir no banheiro. E você acaba decidindo levar o celular junto. Na verdade é um costume do mundo inteiro, gente. Eu acho que todo mundo faz isso. A gente tá lá mexendo no celular e... Cadê o celular? E a gente começa a procurar loucamente. Só que na verdade o celular tá na nossa mão. Oi, tô sim com saudade de você. A gente podia marcar de se encontrar, né? É... Peraí que eu já volto, tá? Tinha deixado aqui o papelzinho. Vou mostrar a foto pra ela. Peraí, onde tá meu celular? Eu tinha deixado aí? Cara, eu perdi meu celular. Eu não sei onde é que tá. Eu tava procurando a foto que eu ia te mandar e eu não sei onde é que eu pus meu celular. Meu, minha mãe vai me matar se eu perder esse celular. Cara, o que aconteceu? Eu tinha deixado ele aqui no quarto. Não sei o que vai acontecer. Meu Deus. Tem sempre aquela pessoa que entra no chiveiro e começa a cantar se achando a cantora do momento. Bom, mas eu não faço isso. Ou muitas pessoas também não fazem isso. Eu coloco o fone de ouvido, coloco a no som máximo e começo a dançar de frente pro espelho. Às vezes você vai pegar o seu celular, vai ver o horário ou se tem alguma informação no grupo da escola, só que você acaba passando o dia inteiro no celular. Ou tem algum compromisso e acaba perdendo o compromisso ou a hora. Porque fica no celular. Meu Deus, o que eu disse de onde eu trabalho e da escola? Eu não moro muito. Tá, eu só começo. Deixa eu aproveitar e entrar no Instagram, né? Nossa, eu já postei várias fotos. Tá, eu já postei várias fotos. Meu Deus, putz, nossa, já era pra eu ter ido pro meu curso de inglês. A sua amiga te chama no WhatsApp, manda uma mensagem falando mal de outra. E aí todo mundo vai e tira a print e manda pra essa outra. Bom, eu já fiz isso e muita gente já fez. Mas não é maldade, tá, gente? É um costume. Bom, gente, você chega da escola e sabe que tem muita tarefa pra fazer. Mas não, você faz super rápido, vai dar só uma olhadinha no celular e assistir um episódio da sua série. Bom, no dia seguinte, o professor chama pra entregar a lição. Cadê a lição? Deixa eu arrumar as coisas rápido e que a minha avó já deve estar lá embaixo. Nossa! Putz, eles são de casa. Mano, isso vale três pontos. Não dá tempo de fazer na avó. Cara, eu não tinha que ter ficado no celular ontem, ferrou. Bom, você sai, né? Decide que vai sair, vai no mercado e vai procurar aquela blusa ou uma daquelas blusas que você adora. Gente, não sei por quê, mas tem que ser aquela blusa. E onde tá a blusa? Ô, mãe, você viu aquela minha blusa? Ô, mãe, cadê a minha blusa branca, regata, que você sabe que eu adoro? Mãe! No cesto. Vou pegar no cesto. Tá normal. Tá meio sujo, assim. Mas eu adoro ela. Então, eu vou colocar essa blusa. Bom, gente, às vezes a gente tá usando uns shorts e acaba entrando, assim, no popô, né? E às vezes fica incomodando. É super desagradável isso. E aí todo mundo, em público, quando tá, tipo assim, tá incomodando demais, dá aquele puxão. E olha, eu não tenho vergonha. Tá me irritando, eu dou aquele puxão mesmo, porque, gente, é muito ruim. Os shorts ficam entrando no popô, né? Tem, tem... Todo mundo eu vejo dá aquela puxadinha escondida. Você tá mexendo no celular. Passou o dia todo no Instagram, vendo vídeo, ouvindo música. E aí você olha na carga da bateria e tem 1%. E onde está o cabo neste momento? Gente, é desesperador. 1%. O cabo. Mano, eu deixei no carro. Ai, não, vou desligar. Acabou. E pra finalizar, uma coisa que todo mundo faz. Mandar em direta no WhatsApp. Cara, ela tá me tirando do sério, ela tá me irritando demais. Quer saber? Vai ver só. Pronto. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui no vídeo, coloca aqui nos comentários. E se vocês quiserem mais um, vocês também podem pedir outras coisas que todo mundo faz aqui nos comentários, que eu posso fazer a parte 2. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. E, gente, se você não faz alguma dessas coisas, me conta. Porque é uma coisa, tipo, muito típica que eu acho que todo mundo faz mesmo. Um beijo pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.